Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês os resultados da primeira rodada do Campeonato Paulista da 2ª Divisão, a Popular Bezinha. A competição começou nesse final de semana e eu vou passar então para vocês todos os resultados, como está a classificação dos grupos e também os jogos da próxima rodada. Lembrando que a próxima rodada já será na próxima quarta-feira, será um campeonato de tiro curto, bastante intenso, com jogos de final de semana e meio de semana. Então, sem perda de tempo, vamos começar então falando dos resultados. Começando pelo grupo 1, o grupo 1 que começou neste domingo cedo com a vitória da Matonense sobre o América de São José do Rio Preto por 2x0. A Matonense aí que busca voltar aos seus dias de glória, vencendo aí um tradicional time do interior de São Paulo por 2x0. Quem também fez 2x0, mas fora de casa, foi o Taquaritinga. O Taquaritinga que não disputou a edição do ano passado, está de volta este ano e bateu a Inter de Bebedouro fora de casa. Mas o líder dessa chave nos critérios de desempate é o Catanduva. O Catanduva, jogando lá no estádio Silvio Salles, venceu o Fernandópolis pelo placar de 3x0. Pelo grupo 2, outro time tradicional aí do interior de São Paulo, vai estrear bem, foi o 15 de Jaú. Foi até Oswaldo Cruz e venceu os locais pelo placar de 2x0. Já o Assisense venceu em casa a equipe da Santa Cruzense pelo placar de 1x0. De tarde, Grêmio Prudente e Vossen de Assis ficaram no 1x1. Com esse resultado, então, o 15 de Jaú lidera aí no saldo de gols do grupo 2, seguido do Assisense. Grêmio Prudente e Vossen dividem a terceira colocação. No grupo 3, tivemos aí também vitórias magras e empates. O mais um tradicional aí, a Estanabezinha, o Rio Branco de Americana, venceu no sábado o Grêmio São Carlense pelo placar de 2x1. Também no sábado, Independente de Limeira e Tapirense empataram em 1x1. Já neste domingo, o São Carlos venceu o Mojimirim, o sapão aí de volta às competições oficiais. O São Carlos vencendo o Mojimirim pelo placar de 1x0. Pelo grupo 4, tivemos aí o Paulista de Jundiaí, outro tradicional time do interior de São Paulo, empatando em 1x1 com o Flamengo de Guarulhos. O Mauáense venceu o Barcelona da capital por 2x0. E o Guarulhos empatou em 1x1 com a equipe do Colorado Caieiras. Então, o único a vencer nessa chave foi o Mauáense, que dispara na frente desse grupo 4. Pelo grupo 5, são 5 grupos na primeira fase, o Mauá venceu o Mantiqueira pelo placar de 2x1. Já o União Suzano fez 2x1 em cima do União Mogi. Enquanto que o Atlético Mogi segue aí colecionando derrotas na B, o time aí não vence já há alguns anos. Perdeu em casa para o Ecos, mas dessa vez por apenas 1x0. Então, tá aí os resultados desta primeira rodada do Campeonato Paulista da segunda divisão, a Popular Bezinha. E agora vamos falar então dos jogos da próxima rodada, né? A próxima rodada que acontece na quarta-feira. Na quarta-feira teremos o estádio Benedito Teixeira, o América jogando contra a Inter de Bebedouro. O jogo entre duas equipes que tropeçaram na estreia. O Taquaritinga recebe a equipe do Catanduva, duelo aí entre os líderes. E o Fernandópolis vai jogar em casa contra a Matonese. Todos esses jogos às 15h com transmissão da Eleven Sports. Pelo grupo 2, o grupo 2 na próxima quarta-feira teremos também todos os jogos às 15h. O Vossen recebe a equipe do Oswaldo Cruz. O Kizis de Jaú vai encarar o Assisense, duelo de líderes desse grupo 2, logo na segunda rodada. E o Santa Cruzense recebe o Grêmio Prudente. Pelo grupo 3, segunda rodada do grupo 3, todos os jogos também às 15h. O Grêmio São Carlense vai encarar o Independente de Limeira, lá em São Carlos. A Itapirense recebe a equipe do São Carlos. Enquanto que o Mojimirim vai receber o Rio Branco de Americana. Mojimirim e Rio Branco de Americana. Duelos muitas vezes vistos na Série A1 do Campeonato Paulista. Acontecendo agora pela primeira vez aqui na Bezinha. Pelo grupo 4, vamos ter na próxima quarta-feira o Flamengo de Guarulhos jogando contra o Barcelona de Capela. É um confronto genérico de uma das semifinais da Libertadores. Flamengo e Barcelona. Também teremos a Mauaense jogando contra o Guarulhos. E o Colorado de Caieiras vai encarar o Paulista de Jundiaí. E pelo grupo 5, na próxima quarta-feira, também todos os jogos às 15h. O Neon Moji vai jogar contra a equipe do Mauá. O Mantiqueira jogará contra o Atlético Moji. E também teremos aí o Derby da cidade do Suzano. O duelo entre os dois times do Suzano. O Ecos jogando contra o Suzano. Então esses aqui são os jogos da segunda rodada do Campeonato Paulista da segunda divisão. A Popular Bezinha. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!